Olá, a paz de Cristo. Hoje, juntos com Mater Fátima, faremos o nosso décimo sexto dia dos exercícios preparatórios para a total consagração à Santíssima Virgem. Rezar as seguintes orações. Ave estrela do mar, ladainha do Espírito Santo, ladainha de Nossa Senhora. Meditação Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. A Jacinta e o Francisco levam-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. O mundo precisa de paz. Para isso, precisa conhecer e amar a Deus. Ele nos enviou esta missão de estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. O seu coração imaculado atinge a misericórdia de Deus para o nosso mundo pecador e egoísta. Essas atitudes que resultam em guerras impiedosas e catastróficas. Não sabemos o nosso dia de partida para o céu. Podeis ser em breve, assim como o São Francisco Marto. Ou levar mais algum tempo, assim como a Irmã Lúcia. No capítulo 7, artigo 3º do tratado, diz-nos da Virgem Imaculada, graça do puro amor. O teu coração abriloá e dilatoá, para que corra pelo caminho dos mandamentos de seu Filho. E assim, no teu comportamento para com Deus, que é a caridade, já não procederás com receio e temor, mas sim por puro amor. Exame de Consciência Quarto dia Se houve falhas graves, fazenda uma oração de perdão. Peço perdão aos que ofendi hoje. Dou o meu perdão aos que me machucaram. Dou a mim mesmo o perdão que Jesus me oferece. Ao decorrer do seu dia, medite essas palavras e não esqueça de fazer o exame de consciência. Nossa Senhora faz-nos um apelo, um pedido. Dá-nos uma missão. Para que rezemos o terço todos os dias e fazermos conhecer o seu Imaculado Coração. Unidos em oração, para que o mundo conheça, pelo coração de Maria, a misericórdia de Deus. Continue a nos acompanhar nesses 33 dias de exercícios preparatórios para a total consagração à Santíssima Virgem. Conheça-te e consagre-te à Imaculada. A paz do mundo inteiro leva aos pés de Deus.